Olá, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Pedro Roseno e eu recebi muitas perguntas em um dos meus canais perguntando se dá pra ganhar dinheiro com o YouTube perguntando se dá pra viver somente com a renda do YouTube e outras pessoas até me perguntaram se dá pra ficar rico somente com o YouTube e pra responder essas perguntas, eu vim fazer esse vídeo aqui agora e mostrar em um dos meus canais quanto foi que eu já recebi no YouTube eu tenho 8 canais, vou mostrar aqui pra vocês agora pra quem não conhece os meus canais, só é você digitar aqui www.pedroroseno.com.br vai abrir aqui o meu site, porque ele não abriu ali porque eu coloquei uma vírgula se tivesse colocado um ponto ele teria aberto, né? então vamos fazer de novo, www.pedroroseno.com.br aqui já mostra alguns canais, tá vendo aqui? 6 canais mas nessa abazinha aqui, meus canais, vai aparecer todos os 8 canais que eu tenho eu tenho mais de 8 na verdade, mas esses 8 aqui é o que eu tô trabalhando no momento e vai mostrar a quantidade de inscritos que cada um dele tem e eu vou pegar um desses 8 canais e vou mostrar pra você quanto eu já recebi do YouTube nesse canal pra você ver realmente se dá pra viver com o YouTube se dá pra ganhar dinheiro com o YouTube se dá pra ficar rico com o YouTube, que é claro que eu não sou rico, né? mas vou mostrar o quanto eu já ganhei nesse canal aqui pra incentivar você também a fazer um canal, a começar do zero quer começar do zero, pra quem não tem ideia nenhuma de como fazer um canal esse vídeo é pra você então fique aqui conosco, você vai aprender um pouquinho de como postar vídeo e de como criar um canal e ganhar dinheiro no YouTube aqui estão os 8 canais aqui tem 3, aqui tem mais 3, 6, 7 e 8 8 canais aqui, desses 8 canais alguns são monetizados, outros não esse que você está assistindo agora não é monetizado ainda que eu decidi trabalhar em cima desse canal agora pra fazer aulas pra você a partir de hoje vou fazer um curso completo do zero até você colocar o canal no ar e começar a monetizar e começar a ganhar dinheiro quanto é que vai custar? cara, muita gente faz curso aí pra vender e vende curso aí de 3 mil reais curso de 2 mil reais curso de mil reais esse curso que eu vou fazer nesse canal aqui vai ser caro não vai ser barato não já vou logo dizendo que vai ser caro porque ele vai te ensinar do zero de como você criar canal fazer thumbnail, título, descrição e tudo direitinho pra rankear o seu canal pra o canal aparecer lá entre os primeiros como você gravar iluminação tipo de câmera tudo vai ser completinho por isso que eu digo que não vai ser barato já vou revelar logo o preço pra você vai custar 3 não, não é barato eu falei a você que não iria ser barato não vai ser barato não vai custar 3 3 coisas simples que você vai ter que fazer dá um like nesse vídeo se inscrever nesse canal fazer um comentáriozinho aqui embaixo somente esses 3 vai custar 3 tá vendo aí mas se você quiser contribuir mais ainda é muito mais fácil você vai pedir pro seu irmão pra sua irmã pra sua tia ou pro seu pai se inscrever também no canal olha só aí você ajuda mais ainda serão mais 3 ou mais 6 que eu vou ganhar e aí eu faço mais vídeos pra você então vamos pra esse vídeo agora mostrar quanto eu já ganhei nesse canal pra você realmente tirar essa dúvida que você tem aí na sua mente se dá pra ganhar dinheiro com o YouTube ou não esse canal é um canal relativamente novo ele começou em 2019 então tem 4 anos que eu tô trabalhando em cima dele porém no último ano de 2022 eu quase não postei vídeo nele e depois eu vou fazer um vídeo explicando porque eu não postei vídeo nesse canal em 2022 tá mas vamos ver quanto foi que eu ganhei nesse canal até o início de 2022 tá esse canal é o canal Motoka Roseno vou abrir ele já tá aqui aberto o canal os meus vídeos aqui alguns shorts que eu coloco mas são poucos então vamos aqui em estúdio de criação isso vocês vão aprender tudo como você editar pelo estúdio também que dá pra fazer fazer edição pelo estúdio porém as edições do estúdio são básicas eu só entro lá quando eu preciso fazer uma modificação e aí eu vou mostrar pra vocês que nesse vídeo aqui olha só esses vídeos aqui estão todos monetizados tá vendo aqui público aqui com esse S o S aqui em verde significa que ele está monetizado e tem um vídeo aqui embaixo olha só que o S está vermelho não qualificado esse vídeo aqui ele não está qualificado e tem outro aqui embaixo também também não qualificado tem 5 mil visualização e eu estou perdendo dinheiro nesse vídeo porque ele não está qualificado dá pra qualificar esse vídeo dá sim tem uma opção aqui no estúdio que você vem aqui em criação você modifica o vídeo e ele vai ser qualificado pra você receber dinheiro a partir de agora essas 5 mil visualizações que você tinha antes você não recebe nada você vai começar a receber a partir de agora quando ele for qualificado aí você vai começar a receber se ele ainda continuar tendo visualização eu acredito que ele vai ter sim por isso que eu vou lá mexer e vou fazer mas não vai ser nesse vídeo vai ser no próximo vídeo por isso que eu digo vai custar 3 se inscreve no canal deixa o like posta um comentário aqui embaixo que eu vou fazer um vídeo mostrando como é que eu vou fazer pra qualificar esse vídeo pra ele ser monetizado e eu ganhar dinheiro em cima dele também voltando ao nosso vídeo aqui que é quanto eu ganhei nesse canal aqui você vai vir aqui no estúdio de criação estatísticas e aqui já mostra o quanto eu tô ganhando nesse mês muito pouco né 24 dólares pra quem ganhava 100, 150, 200 dólares por mês esse ano tá devagar mas eu vou explicar em outro vídeo porque é que esse canal aqui tá devagar mas vamos lá que você vem em receita e aqui mostra os 24 dólares que foi o que eu ganhei esse mês até agora né mas eu quero mostrar o quanto eu ganhei nesse canal eu venho aqui e coloco todo o período e aparece aqui quanto foi que eu ganhei nesse canal 5149 dólares com 93 centos esse valor aí não é em real é em dólares porque o youtube te paga em dólares tá eu posso converter utilizando uma calculadora ou então utilizando na internet mesmo vai mostrar a cotação do dólar do dia e vai mostrar quanto é que dá esse 5149 dólares já já eu te mostro quanto é que vai dar esse valor total mas vamos aqui embaixo ver quais são os vídeos que mais me deram dinheiro mais me pagaram na verdade não me deram nada foi trabalho que eu fiz trabalho muito duro aqui então quais foram os vídeos esses 4 vídeos aqui 5 vídeos na verdade 24 horas a diferença entre Uber Eats e bike meu primeiro dia como Uber Eats quanto ganha o entregador do iFood e saí de São Paulo para trabalhar em Santos esses aqui são os vídeos que eu mais ganhei então são 5 vídeos aqui o primeiro eu ganhei 951 dólares o segundo eu ganhei 230 o terceiro eu ganhei 226 e o 172 e 169 só que as visualizações desses 24 horas e desse meu primeiro dia como Uber Eats são praticamente iguais eles tiveram praticamente a mesma visualização porém um pagou bem mais do que o outro eu vou fazer um vídeo também explicando qual é a diferença que um vídeo pode pagar mais e outro pode pagar menos mas vamos ver aqui quanto é que vai dar esse valor 5149 vou abrir a cotação do dólar e vou colocar o valor aqui 5149,93 que já dá um total aqui de 26.828 reais então o total desse canal que eu recebi em real já foi 26.828 reais dava para ter ganho mais? sim só que como eu trabalhei pouco nesse canal que eu tenho outros canais também então eu trabalhei pouco nesse canal por isso que eu não ganhei mais para você ganhar dinheiro você tem que se dedicar ao canal é um trabalho como qualquer outro trabalho então se você resolveu trabalhar com o YouTube e quer ganhar dinheiro com o YouTube coloque isso na sua mente é um trabalho que você tem que se esforçar bastante porque se você não se esforçar você não vai ganhar nada também se você se esforçar e fizer tudo direitinho você vai ganhar dinheiro sim por isso que eu digo faça aqueles três se inscreve deixa seu like faz um comentário aqui que você vai ter o passo a passo de como você ganhar dinheiro com o YouTube e dentro desses outros canais que eu tenho aqui esse canal aqui tem 45 mil inscritos tem um canal com 12 mil tem um canal com 10 mil tem um canal com 1.500 outro com 800 outro com 600 e esse canal aqui que é o 834 que é o que você está assistindo agora é um canal que não está monetizado ainda é por isso que eu estou colocando os vídeos nele porque eu vou monetizar esse canal também então já tem esses outros de cima todos monetizados e vou monetizar esse canal também já que você se inscreveu nesse canal para você ter o curso completo de como ganhar dinheiro no YouTube e começar do zero com o YouTube você vai ver também como eu vou monetizar esse canal ele tem poucos vídeos só tem uns 4 a 5 vídeos só vou abrir ele aqui para você ver esse é o primeiro vídeo do curso ensinando como ganhar dinheiro com o YouTube os outros vídeos que tinham aqui não tinham nada a ver com o YouTube mas eu vou deixar os vídeos no canal não vou tirar os vídeos vão continuar aqui então as visualizações vai continuar porque se você tirar o vídeo você tira as visualizações também você não tira a quantidade de inscritos a quantidade de inscritos ela permanece mas quando você tira um vídeo do canal você tira as visualizações que aquele vídeo gerou no seu canal também então para mim bater as 4 mil horas já vai diminuir então eu vou deixar os vídeos tem acho que 16 horas de visualização só vai demorar um pouco? vai sim mas é um pouco que vocês vão aprender o passo a passo aqui que eu vou ensinar para vocês e vocês vão observando o decorrer desse tempo como é que o canal vai crescer e vai chegar a monetização na quantidade de inscritos está chegando tem 835 mas vai chegar agora porque você vai se inscrever você vai assistir o curso completo aí você vai se inscrever no canal vai deixar o seu like e vai deixar um comentário não é isso? aí você vai pedir para sua irmã para seu tio seu pai vai fazer a mesma coisa também então esse de mil inscritos vai bater logo não vai demorar muito não digamos que vai ser daqui a um mês ou menos mas a quantidade de horas vai demorar um pouco porque eu tenho que bater 4 mil horas realmente porque eu só tenho 16 horas lá que está contando no YouTube então vai demorar um pouquinho mas quando eu colocar os outros vídeos que eu vou fazer ensinando você a ganhar dinheiro com o YouTube aí você vai assistir também você vai recomendar para outra pessoa que está querendo trabalhar com o YouTube também está querendo ganhar dinheiro essa pessoa também vai assistir então digamos que logo logo a gente vai bater as 4 mil horas também é isso aí então vocês vão ver o passo a passo também para a gente monetizar esse canal aqui então é isso aí pessoal passo a passo do zero a você começar a ganhar dinheiro com o YouTube e fazer do YouTube a sua renda principal eu hoje não tenho um YouTube com renda principal eu faço outros trabalhos também mas a minha meta é colocar o YouTube para ser minha renda principal e eu vou mostrar para você desses 8 canais que eu tenho aqui eu estou trabalhando em 3 esses 3 aqui eu estou trabalhando em 3 o Motoka Roseno Pedro Roseno e o Agora C que é esse canal que você está assistindo agora esses outros canais aqui eu trabalho ele pouco por exemplo eu vou mostrar como é que eu faço para não deixar o canal cair e eu ficar alimentando ele aos poucos mas focado nesses 3 porque são 3 segmentos que são parecidos e a gente trabalha com foco neles e os outros a gente vai colocando quando a gente sobra um tempinho vai colocando nos outros para a gente não deixar o canal desaparecer fica aqui conosco tem muito para aprender então por hoje é só pessoal eu vou ficando por aqui e lembrando novamente se você quer assistir todo o curso de como começar a ganhar dinheiro no YouTube a viver e fazer do YouTube sua renda principal se inscreve no canal deixa seu like e poste um comentário aqui por hoje é só um beijo no coração fique na paz até mais e tchau tchau